Salve família, estamos aqui com o tricampeão da BBA, na edição 204, conquistando seu terceiro título diretamente do Paraná, Lauro! E aí mano, fala comigo, você ganhou nas três modalidades da BBA, BDA presencial, BDA online e agora BDA no estúdio, tá ligado? Conta pra nós a diferença de cada uma e mano, o gás cara, que você tá dando na sua carreira nesse momento, a parada que você tá vindo pra São Paulo hoje, mas quarta-feira você já vai estar no Coliseu, fala aí mano com nós, fala aí com nós. Primeiro quero agradecer a oportunidade cara, eu falo assim, meu estado tem muita gente que trabalha muito, muita gente muito de talento e capacidade, mas às vezes a gente não enxerga a oportunidade né Bob? E eu fico feliz de ganhar pela terceira vez, assim ó, quando eu ganhei a primeira vez, na verdade era pra mostrar pra mim mesmo que eu podia, naquele dia eu comecei a acreditar em mim, quando eu ganhei a segunda vez, eu mostrei pra quem duvidava que eu realmente tinha potencial, mas essa terceira vez eu quero que você mano, que tá assistindo, acredite em você mesmo, olhando isso aqui, porque assim né Bob? A gente é pai de família, tem nosso trampo, tá fazendo disso aqui nossa vida e assim, toda correria, ela vale a pena quando a gente ganha, mas quando a gente perde a gente tá trabalhando do mesmo jeito. Tenho muita alegria de estar aqui, muita honra mesmo, as portas abertas pro estado do Paraná, votar no Rio quarta-feira, oportunidade, não pode deixar a oportunidade passar, mas eu acredito assim que Deus ele abre as portas pra gente, a nossa missão é entrar por essas portas e manter elas abertas, entendeu? É isso que eu tô tentando fazer e de novo agradeço vocês de coração, inclusive é o Lucão que não aparece nas câmeras, mas é um monstro aí. Sempre convida, e é isso família, muito feliz por essa conquista, o Paraná leva mais uma, Batalha dos Pinhais na casa, certo mano? Satisfação máxima e ó, muita sorte, muita luz na trajetória e é isso guerreiro, valeu mano, valeu demais mano. Segue lá no Instagram, Família Lauro, KM e Batalha de Pinhais, obrigado. Fechou, é nóis!